Salve, salve galerinha, e aí beleza? Vídeo novo pra vocês, tatuagem demorou, espero que vocês gostem e... Ah, eu não posso me esquecer de mandar um beijo pra Dona Erezina Ribeiro, a manzana do Ional. Falou, um beijo Dona Erezina e agora vamos ao vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri